E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Tempo instável em todo o estado de São Paulo, aliás, em todo o sudeste do Brasil. A foto do satélite demonstra aí as áreas de instabilidade que se estendem desde o interior do país, passam por São Paulo e vão para o Oceano Atlântico. Essa instabilidade acontece principalmente à tarde. Pelo clima abafado, vem chuvas e trovoadas fortes durante a tarde. Pior, porque vem acompanhadas de chuvas além dos ventos, queda de granizo em alguns lugares e acumulados significativos de chuva, como aconteceu em vários pontos do estado ontem, desde o interior até a capital e a grande São Paulo. Chuva pela frente à tarde principalmente, mas não está descartada também a chuva a qualquer momento, antes mesmo do almoço, em várias regiões. Tempo instável, períodos de melhoria e clima abafado, 30 graus a 32 no litoral, na capital também, no interior do estado, 32 a 34 graus. Um abraço a todos! Entre a semana, Cristal Piscinas lembra, manutenção de piscinas no verão é importantíssimo, por isso você deve mantê-la sempre com água cristalina, e água cristalina é com a Cristal, tem os melhores produtos. A melhor e mais tradicional loja do ramo de piscinas e lazer no litoral sul tem tudo, desde equipamentos, peças de reposição, produtos para manutenção e uma equipe treinada para melhor atender. Cristal é muito mais que uma loja, é um verdadeiro shopping com os melhores produtos e sugestões de bom gosto para a sua piscina e lazer de sua casa. Entre no site da Cristal, se preferir, use o Disque Piscinas. É prático e rápido. Cristal Piscinas, hoje e há 25 anos, simplesmente a melhor!